Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal Tudo Bem Com Vocês, queridos. Bom, anteontem, dia 1º de julho, em Milão, Itália, Tommaso Saki, Luca Paladini, o presidente da Arce Gay, Fábio Pelegata, e a presidente do município, Giulia Pelucci, inauguraram o Jardim Harvey Milk, histórico ativista gay e primeiro membro de uma instituição americana assumidamente homossexual que foi assassinado barbaramente em 1978. O jardim foi construído na Piazza 6 de fevereiro. Hoje é um acontecimento histórico e importante. Trabalhamos aqui há 50 anos e ver que essa cidade, que também mudou com a nossa contribuição, lembra e quer afirmar a importância do movimento gay no crescimento das culturas sociais e civis, é um momento importante, disse Pelegata. Já Tommaso Saki, secretário de Cultura da cidade, sublinhou como os alunos da escola secundária Mameli ou da escola secundária Beccaria vão poder parar e ver este nome, vão poder se aprofundar e saber mais sobre essa importante história, sobre direitos e igualdades que afeta a todos nós. Em 8 de janeiro de 1977, Harvey Milk escreveu um pedaço da história política americana, tornando-se o primeiro membro de instituições americanas abertamente gay. Em 27 de novembro de 1978, Harvey Milk foi assassinado, infelizmente. Milk foi impulsado como vereador de São Francisco após três candidaturas sem sucesso. Assim que tomou posse, Milk declarou guerra à infome proposição 6, que permitia a demissão de professores abertamente gays com base em sua orientação sexual. O prefeito da Rua Castro, como Milk era chamado, permaneceu no cargo por apenas 11 meses, pois em 27 de novembro de 1978, foi assassinado dentro da prefeitura, junto com o prefeito de São Francisco, George Moscone, pelo ex-viliador Don White. White havia renunciado, depois se arrependeu e foi pedir ao prefeito para reintegrá-lo. Mas Moscone decidiu não atendê-lo. White invadiu a prefeitura com a pistola no bolso. Ele tentou convencer novamente o prefeito, mas diante da recusa, ele o matou. Em seguida, foi até o escritório de Milk e disparou três tiros. Naquela noite, mais de 30 mil pessoas saíram às ruas com velas acesas nas mãos, em memória do vereador Harvey Milk e do prefeito George Moscone. White foi considerado culpado, mas teve a pena reduzida por alegação de insanidade. Ele foi condenado a sete anos e oito meses de prisão. Cumpriu cinco anos e depois de dois anos se suicidou. Depois de quase 44 anos, Harvey Milk se tornou um símbolo de direitos, um verdadeiro mártir da comunidade gay, que pagou suas batalhas com a própria vida. Em 2009, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concedeu a Milk a medalha presidencial da liberdade por sua contribuição ao movimento pelos direitos dos homossexuais. Esta é a maior condecoração dos Estados Unidos. Na foto, Obama está entregando a medalha ao sobrinho de Milk, Stuart, que fundou e preside a fundação Harvey Milk. Em 2018, o Terminal 1 do aeroporto de São Francisco recebeu o nome de Harvey Milk. Em 2009, Champagne ganhou seu segundo Oscar, depois de interpretá-lo com maestria no filme de Gus Von Sint. Para desespero das seitas queer e trans, nós temos uma história robusta e poderosa. Por mais que eles se esforcem, não conseguirão jamais apagar tantos registros reais. O jeito é continuar tentando sequestrar nossos símbolos e inventar personagens para, quem sabe um dia, conquistar alguma relevância. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, era isso, e até amanhã.